Música São muitas as lendas que povoam o imaginário popular. Até mesmo o surgimento do Rio São Francisco é uma lenda. Contam os mais antigos que uma índia, Yati, ao perder o seu amado em uma guerra entre tribos, ela chorou de maneira tão copiosa, tão sentida, que das suas lágrimas nasceram as águas do Rio de São Francisco, que se formou esse rio imenso. Música Outra lenda bastante conhecida entre nós é o caboclo d'água, também conhecido por nego d'água. É um ser, um ser baixinho, praticamente do tamanho de uma criança de 11 anos, que vive nas águas do rio. Ao longo de todo o rio não existe somente um caboclo d'água. E em cada parte as pessoas veem, em horários distintos, à noite principalmente, dizem os pescadores que o nego d'água, ele, ao ver mulheres nas embarcações, mulheres, principalmente mulheres de pernas brancas, ele fazia todo aquele movimento ao redor do barco, para que o barco naufragasse e ele pegasse essas mulheres, raptasse para fazer amor com elas no fundo do rio. Música Também os pescadores falam e desenham estrelas no fundo dos barcos, para afastar também a figura do nego d'água. Outro aspecto interessante é que os pescadores sempre andam com pedaços de fumo em suas embarcações, porque eles acreditam que o nego d'água gosta bastante de fumo, eles jogavam fundo nas águas para acalmar o nego d'água. Música Nada que não existe nego d'água, que eu não acreditava, né? Para que eu fui dizer isso? Peguei e me separei dos pescadores, uma distância dos 40 metros, na cabeça de uma ilha, escuro, parou a meia-noite. Rapaz, quando eu me abaixei, para pegar essa água aqui, eu olhei e já vinha bem assim próximo, uma velocidade mesmo grande, dos 40 quilômetros. Eu gritei, me acuda! É o nego d'água! Quando eu vi que os pescadores já estavam falando, eu olhei de banda, ele já estava bem assim próximo, já na beirinha d'água já. Aí eu mudei de vista, olha aqui, foi a hora que eles chegaram, quando eu almocei, rapaz, aí o bicho sumiu. Aí eles não acreditaram em mim, ficaram me chamando de mentiroso. Os mais céticos dizem que são apenas histórias, lendas fantásticas que são criadas pela mente criativa dos ribeirinhos. Acreditam estes, os mais céticos, que o nego d'água era tão somente uma espécie de mamífero que habitava as águas do rio e que hoje, já em extinção, não se vê mais. Esses animais apareciam nas pedras e, ao mergulhar, as pessoas, e como eram bichos pretos, de formato estranho para as pessoas, elas acreditavam que se tratava de seres magníficos, de seres mitológicos e tal. E aí pode-se também interpretar por aí a existência do nego d'água como sendo apenas um animal que habitava as águas do Rio São Francisco. As lendas do São Francisco, assim, elas têm uma missão, elas têm um poder e uma participação na vida das pessoas, assim, muito interessante, que é esse alimentar cultural, esse alimentar de tradição, de história. Enquanto você eleger seres que cuidam do rio como elementos de admiração, você também está, indiretamente, cuidando desse rio, cuidando da fauna e da flora desse rio. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão. TV Caatinga, a verdadeira imagem do jogo. TV Caatinga, a verdadeira imagem do jogo. TV Caatinga, a verdadeira imagem do jogo. Tchau.